A música que meu pai vai tocar agora é A Casa de Papel Que é um seriado muito bom Bora, dá uma notinha aí, vai Não, meu pai Só pra um pouquinho Só pra um pouquinho pra poder sair na filmagem, rapaz Só pra, pai, pra poder tocar Só pra uns dois, vai ficar fazendo coro Ó pra ali, ó, ó pra ali Vai sair você, vem pra cá, mas pra você ver aqui, ó Ó, aí, ó Ó, aí, ó Ó, aí, ó Ó, aí, ó Ó, aí Amém. 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 Fala já viu. Fala.